Olá, criança linda do meu coração! Eu sou a Tia Caína, da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, e eu tô aqui hoje pra contar uma história, uma história que aconteceu há muitos anos atrás, muitos anos atrás, lá no tempo de Jesus. Uma história de um homem que numa vida teve dois nomes. Uhum, dois nomes, Saulo e Paulo. Essa história foi escrita pelo espírito de Maximilien pelo médium Tain André. Vamos descobrir! Então vamos lá! Saulo viveu há muitos e muitos anos atrás. Ele nasceu há mais de dois mil anos. Será que você consegue imaginar como seria viver numa época tão, tão distante dessa? Naquela época, as crianças não tinham brinquedos, não tinham televisão e muito menos computador. Você pode imaginar? As crianças naquela época brincavam usando a imaginação. O que será que Saulo brincava? Saulo nasceu numa cidade bem distante, chamada Tarso. Hoje, essa cidade fica num país, a Turquia. Naquela época, era comum a pessoa ser conhecida pela combinação do seu nome com a cidade onde ele nasceu e viveu. Por isso, Saulo era conhecido como Saulo de Tarso. O mestre Jesus era chamado de Jesus de Nazaré, pois cresceu na cidade de Nazaré, que hoje fica no país de Israel. Se hoje ainda existisse esse costume, imagina, as pessoas iriam se chamar Maria de São Paulo, João do Rio de Janeiro, Ana de Belo Horizonte, eu iria chamar Caína de Riprescava. E você? Como é que seria o seu nome? Se o seu nome fosse a combinação do seu nome primeiro com o nome da sua cidade? Bem, Saulo era um menino que gostava muito de estudar, muito de ler. E ele também era muito religioso. Ele tinha muita fé em Deus, muita fé em nosso pai. Seu sonho era se tornar um grande mestre, como era o Gamaliel e tantos outros professores da sua época. E quanto mais Saulo crescia, mais parecia que seu sonho estava se tornando uma realidade. E ele estava muito feliz com isso. Saulo era muito esforçado e dedicado, mas ele também tinha um defeito. Hum, o que será que era o defeito dele? Ele não conseguia nenhum amigo, sabe por quê? Porque ele não tolerava quem pensava diferente dele. Ele não conseguia conversar com pessoas que pensavam diferente dele. E isso acontecia também na religião. Ele começou a brigar com as pessoas para convencer que elas estavam erradas. Jesus foi o homem mais bondoso que passou pela terra. Ele ajudou muitas pessoas e nos ensinou muitas coisas. Quando Jesus deixou a terra, muitos homens continuaram a estudar os seus ensinamentos. E eles foram chamados de cristãos. Muito bem. Por que ele seguiu Jesus Cristo? Saulo não conheceu Jesus. Mas ele conheceu muitos cristãos. E, quer saber? Ele não gostava dos cristãos, não. Não gostava, porque eles achavam que eles haviam criado uma nova religião. E era diferente da religião dele. Então, já não estava concordando com nada. Quando Saulo era jovem, ele se mudou para uma cidade chamada Jerusalém, que fica em Israel. Ele foi para essa cidade para aprender com os grandes mestres, como Gamaliel. Ele lia e estudava muito, mas continuava cada vez mais a brigar com os cristãos. Isso porque, quanto mais ele lia, mais ele achava que a religião dele era certa. E que os cristãos estavam errados. Então, numa tarde de muito sol e muito calor, Saulo estava indo para uma cidade chamada Damasco. Que hoje fica no país da Síria. Ele ouviu dizer que lá havia, ó, ó, muitos cristãos. E ele estava indo para lá para brigar com os cristãos. Damasco era muito longe. E, num caminho, aconteceu uma coisa. Saulo viu uma luz muito forte. Uma luz tão forte que ele teve que fechar os seus olhos. Porque ele não conseguia enxergar mais nada. De olhos fechados, ouviu uma voz que lhe clamou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem ver a pessoa, Saulo perguntou quem era, vindo a ficar muito surpreso. Quando ouviu a voz dizer, eu sou Jesus. A quem tu persegues? Jesus não estava mais na terra. Mas ele estava vindo a Saulo como um Espírito. Ó. Gente. Saulo ficou tão emocionado quando ouviu a voz amorosa de Jesus. E viu a luz tão brilhante que o envolvia, que mudou a sua ideia na hora sobre Jesus e sobre os cristãos. Um homem tão iluminado e tão bondoso como Jesus, não podia ser uma má pessoa. Ele ficava pensando. Então, Saulo percebeu que talvez Jesus estivesse certo. E ele, Saulo, errado. Pois é. Mas, gente, havia um problema. Aquela luz, sabe aquela luz que Saulo viu, que teve que fechar os olhos? Foi tão, 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 tão forte que cegou o Saulo. Ele não conseguia ver mais nada. Então, Jesus apareceu em Espírito para Ananias, um cristão muito bom. E pediu para ele ir até a casa onde estava Saulo. Ananias foi lá e conseguiu ajudar Saulo. E Saulo voltou a enxergar. Saulo ficou tão feliz. E cada vez mais ele passou a perceber que os cristãos eram pessoas boas. Como Jesus era bom. E imaginou que os ensinamentos de Jesus deviam ser muito bons também. Compreendendo, enfim, que seria bem interessante conhecê-las. Então, gente, antes ele criticava. E agora, o que ele queria? Ele queria saber mais dos ensinamentos de Jesus. Então, gente, Saulo começou a ler todos os ensinamentos de Jesus e gostou tanto que começou a falar sobre eles lá em Damasco. Mas, todo mundo sabia que Saulo não gostava de Jesus e nem dos cristãos. Então, o pessoal estava achando que ele estava mentindo e fingindo. Então, Saulo percebeu que precisava se afastar para pensar e mudar o seu jeito de ser. Para que as pessoas acreditassem que ele era um novo homem. Então, Saulo viveu um, dois, três anos num deserto, lendo todos os ensinamentos de Jesus. E quando ele voltou para a cidade, ele era um novo homem. Tornou-se um apóstolo de Jesus. Que era um homem que recebiam aquelas pessoas que seguiam Jesus e falavam sobre os seus ensinamentos. Saulo achou tão bons os ensinamentos de Jesus, que chegou à conclusão que todo mundo precisava conhecê-los. Porque trazia paz e felicidade. Saulo mudou tanto, tanto, tanto o seu jeito de ser, que até decidiu mudar de nome. Para mostrar que era mesmo um novo homem. Um homem diferente do que ele era antes. E aí que aconteceu a história, que ele tem dois nomes. De Saulo, ele passou a se chamar, qual era o outro nome? Paulo. Paulo de Tarso, o apóstolo. Ele começou a andar de cidade em cidade para falar para todos que encontraram Jesus sobre os seus ensinamentos. Paulo andou muito, milhares e milhares de quilômetros. Foi da Ásia à Europa. E ele andava tudo, tudo assim, a pé. Ele conheceu muitas cidades, conheceu muitas pessoas. Às vezes ele sentia frio e fome nessas viagens. Ficou cansado, ficou doente algumas vezes de tanto andar. Mas ele tinha tanta, 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 tanta fé em Deus, que ele não desistiu em nenhum momento. Ele não desistiu. Porque ele não queria deixar de falar para as pessoas sobre a sua transformação, sobre o que aconteceu na sua vida e sobre todos os ensinamentos de Jesus. Algumas pessoas não gostavam muito de Paulo não, então prenderam ele. Mas ele também tinha muitos amigos e muitas pessoas que o ajudavam. E por isso, ele sempre voltava a andar e falar com muito amor e carinho. Paulo viveu muitos anos. Além de trabalhar fazendo tendas, ele fazia tendas, sabia? Paulo falou muito, fez vários discursos, palestras e escreveu muitas cartas para as pessoas e os povos, falando sobre Jesus e seus ensinamentos. Podemos até ler as cartas de Paulo, porque elas estão na Bíblia, junto com os evangelhos que falam sobre os ensinamentos de Jesus. Aqui! Olha só, na Bíblia. Você tem Bíblia aí na sua casa? Depois nós vamos fazer uma atividade sobre a Bíblia. Paulo teve uma vida cheia de conquistas. Ajudou muitas pessoas. Realizou curas e deu fé e esperança para muitas pessoas. Transformou-se em um homem tão bom, que alguns dizem até que ele foi um santo. Bem, agora que você conhece um pouco da vida sobre esse homem tão importante, um homem que teve dois nomes, Saulo e Paulo. E teve dois nomes, porque teve praticamente duas vidas. Uma antes de ver Jesus e uma depois de ver e conhecer Jesus, quando andava na estrada de Damasco. Me conta, o que você achou dessa história? Ah, que bacana, né pessoal? Olha só, a gente acabou de conhecer a história de Paulo de Tarso, que antes era Saulo de Tarso. Antes de conhecer Jesus. Mas depois que ele conheceu Jesus, começou a aplicar os seus ensinamentos do Evangelho. Ele começou a mudar os seus sentimentos, os seus pensamentos, mudar a sua vida. Isso transformou. Então, essa aula é sobre transformação. Jesus transforma as nossas vidas. Quando a gente conhece o que Jesus vem ensinar pra nós sobre o amor ao próximo, o amor a nós mesmos, o amor a Deus. A gente vê que a gente tem muito o que aprender com Jesus. E muito o que transformar dentro do nosso coração. Agora, vamos lá. Vamos à atividade. Eu quero que você, junto com a sua mamãe e seu papai, peguem a Bíblia. E achem onde estão as cartas de Paulo. Você vai ver que tem várias que Paulo escreveu muito, muito e ensina muito. E aí, você pode pedir pra sua mamãe e seu papai pra ler qualquer trechinho pra você e te explicar. Pode ser? Que legal. Vamos conhecer mais da Bíblia? Porque aqui, ó, na Bíblia, que a gente tem o Novo Testamento, muito, muito ensinamento e toda a vida de Jesus. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? E faça aí a atividade da Bíblia. E lembre-se dessa história, desse homem que ensinou e ensina muito pra todos nós. Tá bom? Um beijo pra você. E até a próxima. Tchau, tchau.